Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e hoje pessoal, eu estou aqui de volta no Free Fire, vou estar comentando aqui sobre um assunto bem legal Mas para isso eu entrei aqui em uma partida, beleza? E estou naquela área nova, que é perto do aeroporto, fica no Hangar Cara, estou curtindo pra caramba, isso é um dos pontos aqui no mapa, não sei se vocês estão curtindo ou não, mas enfim, estou curtindo bastante E bom pessoal, como vocês viram aí no título, eu vou estar dando para vocês aí, código permanente, beleza? Para vocês ganharem uma roupa e três vouchers de ouro, beleza? Aqui na verdade, é o próprio Free Fire que está fazendo isso, eu só estou ajudando vocês, beleza? Porque eu sei que nem todo mundo fica de olho nas redes sociais, beleza? Do Free Fire, então estou ajudando vocês aí a ficarem ligados para isso daí, beleza? Para vocês conseguirem pegar as recompensas Deixa eu perseguir essa mulher aqui rapidinho Pega a minha doze Fugindo, acho que era o bing, galera Ela deve ter escutado a gente Batei, galera, boa, velho De doze não tem jeito, pessoal, doze pegou, já era, velho Boa, consegui aqui alguns desenhos bem bacana Mas bom pessoal, antes do vídeo começar realmente, gostaria apenas de pedir que você deixasse o seu like E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E também ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos E também de todas as novidades e notificações que a gente lançar aqui, beleza? O Clibiscone não é meu irmão, a gente faz algumas requetes aí Seja de Free Fire, se não alguma novidade aqui vai ter bacana, beleza? E sem enrolação, vamos para o vídeo E bom, Ronaldo, por que tratando todas essas recompensas aí, cara? Por que a gente vai ganhar roupa? Por que a gente vai ganhar três votos de ouro? Bom pessoal, é muito simples A página do Facebook do Free Fire alcançou a marca de 5 milhões de inscritos E continua crescendo bastante, inclusive Acho que já está em 5 mil, 30 e pouco mil, enfim Está crescendo demais, pessoal E como recompensa, como gratidão na parte dele Eles resolveram nos presentear aqui com dois códigos, beleza? São três, porém, só divulgam dois até o momento O primeiro é para ganhar três votos de ouro Já o segundo é para ganhar um short, beleza? Que por sinal é bem extremativo, mas é bem bacana Acho que é estilo brasileiro, né? Tipo carnaval Mas eu cortei pra caramba Então o procedimento é muito simples, pessoal Mas para isso, vocês vão precisar ter uma conta no Facebook ou no VK Então eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição O link da postagem deles, beleza? Que é oficial Vocês vão entrar nesse link Então vocês vão logar com a sua conta no Facebook E após fazer isso Vocês vão estar colocando o código que eu vou estar colocando aqui na tela Ou caso vocês prefiram Espera aí, opa, tá ali, velho Headshot, beleza? Ou se vocês acharem mais fácil O próprio código vai estar nessa postagem que eu estou deixando na descrição, beleza? Então vocês colocam esse código E pessoal, vale ressaltar que nesse link, cara, que eles deram Tem algumas informações que são importantes, pessoal Por exemplo, eu falei que se você tiver uma conta de convidado Não será possível você receber essas recompensas, beleza? Então tem que ser uma conta do Facebook ou do VK Tá aí embaixo Então você tem que ter atenção com isso daí Também fala que o código tem 12 caracteres Ele é muito simples É só você colocar como está igualzinho, beleza? Tudo maiúsculo E vai dar tudo certo Depois que você fizer isso Você confirma Depois que confirmar Vai aparecer que a recompensa vai chegar na sua conta Em até 30 minutos, beleza? E após você ter feito esse processo Você vai fazer o processo com o outro código que eles deram, beleza? Porque o primeiro são os 3 Valt de ouro O segundo é que é o short, beleza? Eu acredito que vocês querem ganhar mais o short É porque é permanente Então o principal é o segundo, beleza? Mas só você repetir o procedimento Que vai dar tudo certo Segundo o próprio Free Fire As recompensas chegarão no jogo em 30 minutos E bom galera Esse daqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido, beleza? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessas novidades aí Dessas recompensas Mas então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo de hoje Deixa o seu like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga em nossas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo Falou!